Estoclos levantando para o Smith, tem bloqueio, cobertura, pintou o ponto, está dividido a Smith, Estoclos tem bloqueio, foi um pecado também, porque o passe no fundo de quadra do André chegou e passou do ponto, passou da rede, veja só, permitindo a Estoclos, a recuperada do saque permanece 2 a 0. Oh, mas esse saque foi difícil, foi buscar lá embaixo, e na diagonal botou lá dentro o André, o esforço do André, primeiro para receber a bola, vamos ver na repetição, veja só, ele vai buscar uma bola difícil e depois termina a jogada atacando. Outro saque forçado, aí facilita para a defesa, porque ficou na diagonal, que é o Smith, temos inteligência nessa bola. Só tinha a diagonal, e isso facilita a defesa no fundo da quadra, o Smith só tinha a diagonal, mas mesmo assim ele bateu e conseguiu virar. Olha o saque forte, foi buscar difícil, está longe da rede, mesmo assim colocou. O André está com 100% nas conclusões, né, e normalmente meia batida. Essa, olha, vamos ver de novo o que é essa meia batida, ele bate forte para superar o bloqueio, depois a bola leve, cai na quadra. 2 a 0 ainda para a dupla, norte-americana, forçou mais a bola, por muito pouco saiu, agora a vez de Estoclos. Maula de humor e irreverência, hoje, na escolinha do professor Raimundo. Levantou difícil, levantou difícil, está longe. Que bolaça do Guilherme. Ele estava praticamente ventido na jogada, não tinha o que fazer. Veja como o passe veio longe da rede, os americanos abriram e ele colocou com uma precisão salvadora. De novo, uma bola difícil, fechou na diagonal. Ele foi defender, aí para superar essa defesa no fundo, enquadra só a força. Essa dupla do Brasil, inclusive, é uma dupla muito nova, né, 21 anos. Quer dizer, eles têm ainda muito tempo para melhorar e dar futuras alegrias ao Brasil. Outro saque forçado. Guilherme no ataque, primeiro ele olhou. O André agora nessa bola. O Guilherme levantou alto, deu tempo. Veja só, deu tempo. Agora, olha como ele olha e depois dá o toque. Isso é muito importante para que o ataque seja consciente. Upa, que bom esse saque. Conserta, sim, Jim Smith. No passe e depois na cortada. Você pode notar que os americanos, eles não erram, né, é muito difícil. A não ser no saque que o Brasil pode fazer um saque, que dificilmente eles erram o ataque. Olha o André. Mesmo jogado, mesma jogada, agora Stockler reclamou com o Smith. Poxa, você não foi lá e tal. Parece fácil. Veja no replay como não é, não. Como ele se antecipou e matou. Prendeu. Ele colou o Smith na quadra. Saiu, Guilherme. O saque é do André. Em cima do Stockler. Agora o ataque é forte, hein. O ataque é forte. Esse é, Félio. Esse, para segurar o ataque do Stockler. Ele sacou errado essa bola, né, Prova? É, ele tem que sacar no número um. Americano, com um jogador com mais idade e mais baixo. Tem que sacar nesse aí que ataca com menos força que o Stockler. O Sim, despedida e ponto de saque. Outra vez, ali no meio dos dois, o terceiro ponto da dupla, Smith e Stockler, dos Estados Unidos. O ataque é do André. Abriu sozinho. Ele cagou. Essa jogada dá uma moral. Dupla norte-americana abriu. Que a bola estava, veja de novo, por outro ângulo. A bola estava meio longe da rede. Chegou perto. Ele esperou a bola chegar perto para cravar. Boa bola do brasileiro. Stockler levantando. Agora fechar. Quase, quase, quase. O Sim, Jim, Smith. Está cortando com muita força. Ficando com isso muito difícil a defesa no fundo do quadro. Aí o placar de 3 a 0. É uma partida em 1-7 só. De 15 pontos. Um deles, o quarto, aconteceu agora no saque do Stockler. 4 a 0. O jogo está equilibrado. Só tem que diferenciar nesse placar de 4 a 0. É que a dupla americana fez 3 pontos direto. Quer dizer, é aí que está esse placar dilatado. Porque o jogo, basicamente, está igual. E para a dupla brasileira ter um pouco mais de bateria, um pouco mais de força. O que tem que acontecer, Fernando? Eles têm que se posicionar melhor na quadra e tentar forçar como os americanos estão forçando o saque. Aí o Stockler no saque. Vendo como ele força forte. Errou, mas tudo bem. Ele errou nessa, mas conseguiu um ponto na outra. Está 4 a 0. Para a dupla norte-americana. Aí o saque brasileiro do André. Forçado no meio. Isso, chama a galera. Isso, 1 a 0. O primeiro ponto brasileiro, 1 a 0. Não, 4 a 1. Está aí o placar. O pontos troca de quadra. Oh, mas que saque bonito. Que saque beleza. Um verão e tanto na Globo. Aspirina contra dor de cabeça, febres e dores musculares. Vamos ver de novo esse saque. Vamos, olha só como ele sacou forte no meio dos dois. Devolveu aquilo que ele sofreu duas vezes. Saque no meio. Fica uma dúvida. Quem vai, quem não vai. Eles têm que forçar mesmo. Porque o André, inclusive, entre todos os jogadores dessa fase final do Mundial, foi o que teve melhor aproveitamento no saque. Ele conseguiu 12 pontos de ex. E, finalmente, apareceu. Agora um ex está com o 13º ponto já no Mundial. A informação complementar do Barco Zuchoa. Veja só. Um ponto de saque para a dupla brasileira. Dois errados. E três pontos de saque. Que foram do Smith. E os quatro pontos de saque com a mesma característica no meio dos jogadores. Ali, na zona da dúvida, né, Fernandão? Isso aí. Isso aí é posicionamento, né? Que você, normalmente, quem está do lado esquerdo é que deve pegar essa bola. Porque a recepção pela direita é sempre mais precisa. Outro saque forçado. Veja que bom, hein? Que bom! Ponto do Brasil. Segundo ponto. Que legal. Olha a festa. Primeiro vamos ver o ponto. O saque forçadíssimo. O Stokloss ainda tentou e depois foi festa. Ah, mas a torcida agora está no auge. Quatro a dois. Cai para dois a diferença. Vamos nessa. Mais um, hein? Agora permitiu o Stokloss levantar para o Smith. Ele cortou na diagonal, tirou a bola do André e recuperou o saque. E permanece quatro a dois no placar. A Brasileira conseguiu reduzir essa diferença para dois pontos. Aí o Smith e a expectativa brasileira na recepção. A bola bateu no bloqueio. Essa bola, Brasil, o André teve sorte. Porque a bola bateu no bloqueio do Stokloss e tirou o Smith da defesa. Veja só. Olha como a bola... O Smith foi para um lado, a bola bateu no Stokloss e foi para o outro. Novo André, forte por fora. Olha, dois milímetros. Bola duvidosa, hein? Dois milímetros. Bola duvidosa. Ouve a galera. E aí a expectativa dos brasileiros na recepção, saque forte. Boa defesa brasileira. Está difícil esse ataque. Tem que largar isso. Stokloss, contra-ataque norte-americano. Bola dentro. Bola dentro. Stokloss, realmente uma eficiência no ataque impressionante. E consegue o quinto ponto, cinco a dois. Aumenta a diferença para três. O saque é dele. Ih, agora ficou difícil. Foi buscar na garra. Foi buscar na garra. Agora ficou impossível. Vamos ver. Tentou dar efeito, mas a bola não foi. É ponto. Sexto ponto da dupla norte-americana, que de novo abre uma vantagem de quatro. Correto. Você vê, inclusive, que o bloqueio não está nem funcionando, né? Apesar da dupla americana ter o Stokloss, que é um jogador muito alto, o Brasil em termos de ataque está se saindo bem. Está dando aquela meia batida para o fundo de quadra, aquela pingadinha. Então, o jogo, a característica principal é realmente o pessoal forçando o saque para prejudicar o ataque adversário. O André foi se enxugar ali, limpar as mãos, tirar a areia e dar uma esfriada. Continua o Stokloss no saque. Veja a dupla brasileira, o André. Uma recepção difícil. A bola vai de graça. Pintou contra-ataque, é para Stokloss. Ele é uma força. E colocou. Ele é uma força e foi sutil nessa bola. Porque estava bem armado o bloqueio brasileiro do Guilherme. Sétimo ponto. Sete a dois. Tempo pedido pela dupla brasileira. Que agora a dupla norte-americana abre cinco pontos. E fica mais difícil a missão de recuperar o placar, Fernando. Esse jogo está parecido com a partida anterior, né? A partida anterior também é a mesma coisa. Forçaram o saque, eles não passaram bem. E o Brasil está jogando bem, tá? Em termos, assim, de competição internacional. A dupla André e Guilherme são jogadores novos com um futuro realmente incrível. Só tem que os americanos, pô. Eles são órfãos, por no meu entender, que dificilmente eles vão perder esse Mundial. É, o Guilherme e André, eles têm uma boa experiência internacional. No ano passado eles participaram do circuito mundial. Que foi a única dupla brasileira até hoje a vencer uma etapa do circuito mundial. Eles venceram ano passado na França. No final das quatro etapas do ano passado eles saíram como a dupla número um do circuito. Mas é claro que os americanos não participaram de todas as etapas. Por isso, eles conseguiram essa classificação. Placar de sete a dois. Cinco pontos a desvantagem da dupla brasileira que volta à quadra. Apesar dos 21 anos, o Ochoa já informou, já tem uma certa experiência. E mais do que isso, muito futuro. Saque forte. Agora... Ih, que chapéu bonito. Uma bola muito difícil. Mas muito difícil porque levantada longe da rede permitiu que a dupla norte-americana abrisse. Veja só. Aí, ó. Olha como eles não vão para o bloqueio. E mesmo assim ele conseguiu colocar na quadra. Saque forçado. Stockler levantou para o Smith. Tem bloqueio brasileiro. Sutil. Na largada. No toque. No toque leve. Sandian Smith. Ele vai para o saque. Sete a dois do placar. Cinco pontos a vantagem de Smith Stockler contra a dupla brasileira André Guilherme. Agora ficou para o André, que é mais baixo. Olha o bloqueio. Para vencer, para encarar esse bloqueio fortíssimo do Stockler. Só assim. O André teve uma temporada, inclusive, comigo lá no Vasco. Eu já fui diretor de voleibol do Vasco. E ele enquadra. Ele foi um jogador, assim, razoável, né? Não muito bom. E ele se encontrou aqui na quadra. Na quadra de voleibol, né? Jogando muito bem. Contra-ataque, contra-ataque. Vamos caprichar nessa bola. No reflexo. Mas seu ponto deu o Brasil nessa bola. Terceiro ponto do Brasil. Sete a três agora. Décimo ponto. Troca de quadro. A gente vê de novo. Estava difícil para cortar. Ele encheu a mão. Outro ângulo para você. Aí o Guilherme forte. O Stockler, ele atentou no reflexo. A bola foi para o lado errado. Pô, mas essa jogada levantou mais ainda a torcida. O Guilherme teve uma passagem muito boa pelo Flamengo. Inclusive, o Bebeto uma vez me confidenciou que gostaria muito tê-lo na seleção brasileira juvenil. Mas acho que por problemas de estudo, de engenharia, e ele começou a jogar voleibol de praia com o André, ele abandonou a quadra. Eu acho que eles fizeram a opção certa, porque na quadra eles estão tendo um sucesso bem maior do que teria na quadra indoor. Veja só como o rendimento de ataque. Temos de vantagem, o Brasil foi bem, mas a Luta Norte-Americana definiu mais os pontos vitoriosos. O saque ainda é brasileiro, Singe Smith e Stoklos. A expectativa do saque brasileiro de Guilherme. E ele força o viagem. Em cima do Smith. Tem bloqueio, o Smith está cortando demais. Essa ele cravou. Se fosse na quadra indoor, na quadra normal, e não no vôlei de praia, seria em cima da linha dos três metros. Um verão e tanto na Globo. Tome uma atitude que alimenta. Beba, daná. Subiu legal. Recuperou essa bola, Guilherme. Deu uma medalha. E olha como ele chama a galera. O André, vamos ver de novo. Cortada do Guilherme. Explodiu no peito um pouco, no ombro do Stoklos. André no saque, forçado. Pra fora. Ele tentou agora uma diferente. Tentou igual àquela que ele conseguiu o ponto. Ao invés de cortar na diagonal. Tá legal, não tá? Posse, tá. Ele cortou no corredor. Saque forçado, pra fora. Agora é o Smith. Passe do Guilherme. O ataque do André, fora. Tenta recuperar o Smith. Espetacular essa cobertura. Na largada tem Brasil. Me toque na rede do jogador brasileiro. Aquela ânsia, naquela vontade de ir pra defender. Tocou na rede oitavo ponto, oito a três. Excelente defesa do Smith, né? Eles tão começando agora... O Smith tá começando a cobrir os toques no bloqueio. Agora é o Guilherme. Dentro! É, essa quase o Smith chegou. O Smith que é a melhor defesa do campeonato até agora. Isso mesmo, show. Olha só no replay. Uma bola quase impossível, hein? Por pouco ele não chegou na bola. Aí a vantagem de cinco pontos para a dupla norte-americana. O saque brasileiro é de Guilherme. Sempre em cima do Smith. E o Guilherme é que corre para o bloqueio. E o Smith é que bota a bola no chão. Tá havendo um erro dessa dupla brasileira, porque o Guilherme tá bloqueando o corredor. E o Guilherme, o André, ele tem que correr para pegar essa bola lá no diagonal. Ele tá ficando parado lá no fundo. Então o ataque na diagonal, ele tem que estar posicionado para pegar essa cortada. Stoklos no saque. Fora! E o bloqueio tem sempre que estar coordenado com a defesa no fundo, né? O bloqueio defende um pedaço da quadra e quem tá no fundo, o outro. Olha o placar. Oito a três. André no saque. Bom saque! Quarto ponto! Outro ponto de saque! Vai por aí! Vai por aí! Vamos ver de novo. Subiu muito como ele bateu forte e preciso no meio dos dois jogadores norte-americanos. Outra vez! Agora o Smith pegou. Guilherme no bloqueio. Ele agora fechou a diagonal. Fez o que o Fernandão pediu, mas aí o Smith respondeu com a largada. Veja só de novo. Smith no saque. Oito a quatro. Brasil agora com o André. Tem o bloqueio do estoque. Saque a diagonal! Um verão e tanto na Globo. Saque é do Guilherme. No meio o Smith. Vai pro ataque. Agora vamos ver se ele vai na diagonal. Acabou botando no corredor. Puxa a pé por cima do jogador brasileiro. E recupera o saque. No placar, oito para Smith e Stoclos. Quatro para a dupla Guilherme e André. Stoclos forte essa bola. Bom passe. Boa defesa. Longe da rede. Aí, deu tempo no bloqueio. Primeiro ponto de bloqueio do Stoclos no jogo. Nono ponto norte-americano. É, o levantamento saiu muito, né? Daí o André foi encobrir o bloqueio. Ele, pela altura dele pela impulsão, ainda deu pra pegar. E essa saiu. Agora roda o Brasil. Cinco pontos a vantagem dos norte-americanos. Vai André pro saque. Ele já fez bons pontos de saque. Vamos ver como é que vai ser esse. Três de saque. Essa foi em cima do Smith. Bloqueio do Guilherme. Smith assinou o reflexo, André. Mesmo assim, fora dentro. É, o Smith agora tá começando a alternar, né? Tá atacando o diagonal ao fundo. E tá dando aquela meia batidinha lá no corredor. E ele não erra, né? E agora força no saque. Guilherme levantando pro André. Bloqueio. Stoclos, ele... No que tentou dar a cobertura dele mesmo, tirou a bola do Smith. Lá do Brasil. E agora um bate-papo ali do André e o Guilherme tentando modificar alguma coisa. O que é que você modificaria, Fernandão? Olha, eu continuaria tentando forçar o saque mesmo. Eu acho que se sacar de graça é suicídio. Porque dificilmente eles vão errar o ataque. Foi o que fez o Guilherme. Forçou. A bola foi muito forte pra fora. Saque do Stoclos. Que também faz o viagem forçado. Difícil essa recepção, hein? Contra-ataque perigoso. E o Smith! Foi na bola! Salvou, botou em jogo. Mas o Brasil tá com ela. Agora o Guilherme pra definir. Legal! Valeu! Isso aí! Mas que jogada bonita dos dois lados. O Smith fez milagre na defesa. Milagre, milagre na defesa. Mas valeu o esforço brasileiro nessa bola. Aí, definida pelo Guilherme. Permanece 9 a 4. André. Oh, a torcida também chegou no outro. 9 a 4. 5 pontos a vantagem. É a segunda semifinal. Em um set só de 15 pontos. Smith. Oh, essa foi difícil. Ponto de saque. Décimo ponto. Nessa altura do jogo, esse ponto atrapalhou, Fernandão. Atrapalhou. Porque a dupla brasileira tem jogado bem. Mas só tem que ver... Os americanos fizeram muitos pontos de saque. Então, quer dizer, o desequilíbrio vai estar aí. A gente tá pegando aqui a estatística. E eu tenho certeza que o desequilíbrio está sendo em 5 pontos foi por causa do saque. É, o pedido de tempo foi dos brasileiros. E esse jogo já aconteceu no ano passado. Foi uma das semifinais do ano passado. E, realmente, como está acontecendo agora, deu o sim de Smith e Randy Sockles por 15 a 12. E eles jogaram esse ano, mas foi treino lá das quadras lá de fora. Aí o Guilherme e André, eles conseguiram vencer. Mas a velha máxima do futebol, treino é treino e jogo é jogo. Olha o passe no Mundial da dupla André e Guilherme. Eles erram três vezes mais que a dupla Smith e Stockles. Tá vendo? Só aí dá pra gente ver como fica difícil a coisa. Aí é que tá a diferença do placarro, 10 a 4. A dupla norte-americana já está na quadra. A brasileira vai indo devagar. Vai tentando esfriar um pouco pra achar gás. Pra arriscar uma recuperação. Continua tentando. É uma dupla de muita garra, a dupla brasileira. Smith no saque. Guilherme no ataque. Põe a bola. E olha que o Stockles estava com bloqueio. Aquele bloqueio fortíssimo. Muito bem armado. Esse aí. O Brasil tá precisando daquela jogada. Aquela santa jogada que levanta o mundo. Agora ele preferiu colocar o Guilherme. E vai pro bloqueio. Stockles. Pata dentro. Roda os Estados Unidos. A dupla norte-americana. Stockles. Smith. Stockles recupera o saque. Ainda dele. 10 a 4. 6 pontos. Uma vantagem até que possibilita a dupla. Os americanos arriscarem mais ainda. E como aí? Mais um ponto de saque. 11 a 4. Essa dupla Smith Stocks, né? Eles são considerados os reis do Rio. Porque eles ganharam em 87, 89 e 90. E foram quartos colocados em 1988. E amanhã, 10 da manhã, grande final do Mundial de Voller e Praia aqui, direto da Praia de Ipanema, do Rio de Janeiro. Pat Davis em Mistério no Bosque, um filme inédito, hoje em Supercine. E depois do Supercine, a dupla norte-americana, inclusive, o Smith e o Stocks. Todo mundo ligado na Globo, assistindo o Héctor Macho Camacho contra Kev Haugen. Disputa do título de boxe internacional, meio médio ligeiro. Saque. O André conseguiu três pontos e errou duas vezes. O Stocks conseguiu três pontos e errou três vezes. É aquilo que a gente dizia. Saque forçado custa mais. A gente erra mais. Mas consegue também mais pontos. Três de cada lado. Stocks. Percepção difícil. Guilherme. Olha o contra-ataque. Pintou o décimo segundo ponto. Agora, para segurar, é só milagre. Ponto de Stocks. Décimo segundo ponto. Doze a quatro. Não perdoa no contra-ataque também. Amanhã, final. A dupla vencedora deste jogo joga contra Roblin e Steffes. Também uma dupla norte-americana. Guilherme. Ele olhou. Bateu forte antes que o Smith chegasse. E do jeito que está defendendo o Smith, tem que bater forte. Ele está quase que em todas. Essa meia batida, ele já está chegando lá. Aí, André. Bateu em cima do Smith. O ataque é dele, Smith. André botou no fundo. Legal! Que beleza! Uh, mas que visão de jogo teve o André. Quinto ponto do Brasil. Olha só. Por aí dá para ver melhor. Ele defendeu forte. De punho. E a bola no fundo, quinto ponto. Agora, saca colocado. Surpreende os norte-americanos. Smith no ataque. Quase o André na defesa. Belo saque. Ele deu um saque tático, né? E forçando o Smith a realmente se jogar no chão. Foi, inclusive, o primeiro saque tático dele. Com isso, ele variou a expectativa. Surpreendendo a expectativa dos norte-americanos. Na diagonal, o Smith defendeu. Começa de novo. Agora é caprichando, hein? Caprichando. Guilherme. Bloqueio. Tiro no bloqueio. E recupera o saque. O Guilherme André, que, inclusive, junto com os cearenses Franco e Roberto Lopes, são as duplas mais promissoras brasileiras. Eles, inclusive, têm a intenção de, esse ano, ainda, disputar alguns torneios no circuito americano. Para aprender ainda mais com, realmente, os mestres desse esporte. Isso é muito bom. Dá experiência. Olha como essa bola está boa, hein? Está boa na largada. Recuperação do saque. O ataque ficou para o André. Ah, no contrapé do Smith. O ataque forte, com muita garra e com muita inteligência também. É mole. Você tem que olhar o bloqueio e ainda olhar o cara que está no fundo. Olha o placar. 12 a 5. E aí, o saque do brasileiro. O pouco. Agora, Cindy Smith para o saque. É o Guilherme. Tentando dar moral ainda do André. Guilherme, o ataque é para ele. O ataque é para ele. Opa! Marlandragem total. Valeu essa, hein? Ele ameaçou a força e foi na sutileza. Boa bola do Guilherme. E o Smith, em primeiro plano, o Stockler. E agora o Guilherme, que é quem vai sacar. Stockler levantando para o Smith. O Guilherme correu para o bloqueio. E o Smith, impecável no ataque. Não errou uma. Nós já estamos 12 a 5 e não houve um erro de ataque. Nenhuma das duas duas. Quer dizer, é sinal que eles estão aproveitando bem o ataque. Guilherme, ele olhou. Bloqueio. Agora a vez do André. E pintou contra-ataque com o Stockler. Ele vai na força. Abriu o Brasil. Ele bota dentro e consegue o décimo terceiro ponto. 13 a 5. Batendo antes que o André pudesse defender. Olha só por cima, nesse ângulo, como dá para ver bem. Colocar a bola para essa dupla americana de graça, não tem jeito. Não tem solução. Porque o Brasil não bloqueia. E defende também pouco. 13 a 5. Sete vai a 15. É a segunda semifinal. 29 minutos já, hein? Esse é o Stockler. Os dois norte-americanos são formados em economia. Mas optaram pelo vôlei de praia. E aqui eles não estão economizando talento, não. Estão mostrando tudo que sabem. Eles ganharam, no ano passado, somente em prêmios, 500 mil dólares. E o Zin Smith tem uma grife de roupa de praia. Eles já são, então, empresários ligados ao vôleibol. Isso dá quase, por aí, uns 130 milhões de cruzeiros. Fora o patrocínio, né? De roupas, grifes, panéis. Isso aí deve chegar, de repente, a cerca de um milhão de dólares. Quase 250 milhões de cruzeiros. Muito grande. Farron, ninguém, né? 13 a 5 o placar. Smith no saque. André Guilherme na recepção. Foi do André. Ele... Na segunda. O juiz disse que ele conduziu, hein? Ou... É, disse que conduziu. Ponto. 14 a 5. Porque ele mudou a trajetória da vôlei. Isso caracteriza, no vôlei de praia, a condução. É, mas eu não sei se o juiz iria marcar, não. É que o Stocks deu uma reclamada com o juiz. Mas ele... Você pode ver que ele virou pro juiz, olha lá. E começou a reclamar. O juiz foi na onda do campeão. E aí ele esfria. Porque 14 a 5, meu. O brasileiro tá lá discutindo. Guilherme ainda tenta esfriar um pouco. Seu juiz não faz isso, seu juiz. Você tá lá 13 a 5. Vai me inventar um ponto desse nessa altura do jogo? Já tá difícil. Isso complica. Aí essa... Dupla brasileira de muito futuro, hein? Tome nota, hein? André e Guilherme. Guilherme no levantamento. André no ataque. Bloqueio de Stocks funcionando. Agora a vez do Guilherme. E o ponto de bloqueio que define a vitória da dupla norte-americana. 15 a 5. A segunda finalista dupla Smith e Stocks. A gente volta já já. Daqui a pouco. Depois do intervalo para a definição dos dois finalistas do Mundial de Voleiro e Praia. Segura aí. Um verão e tanto na Globo. Bom, bueno. A dupla Roblin e Stephens. Que ganhou a primeira partida da dupla Dodd e Stevenson. 15 a 1. E aí a dupla Smith e Stocks. Que venceu a dupla brasileira André e Guilherme por 15 a 5. Dupla favorita para mais um Mundial. Fernandão, rapidinho. Assíntese o que é que você achou. Venceu a dupla campeão do mundo. Sem dúvida nenhuma. Eles tiveram o melhor aproveitamento no saco. Melhor posicionamento no fundo de quadra. E logicamente é um fator que pesou. Parabéns à dupla brasileira de apenas 21 anos. E com muito potencial pela frente. Veja aí no replay. Como jogador brasileiro tenta de tudo. E esse bloqueio fortíssimo. Um dos pontos altos desta dupla norte-americana. Considerada a favorita para o jogo de amanhã. Bloqueio do Stocks. Um bloqueio ativo. Ligado. Então amanhã. A grande final do Mundial de Vôlei de Praia. Roblin e Stephens contra... Obrigado. Obrigado.